Ha ha, aqui ó, teu varudão? Ah, tá maluco? Essa skin aqui, será que eu tô burlante? Uuuh, ha 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 Ai, eu tô burlante, mano Esse definitivamente é um dos melhores passes que o Istanbul já fez, mano Olha que passe lindo, tem várias skins muito, muito top E no vídeo de hoje, vamos tá liberando todo passe aqui Testando todas as novidades aqui do passe que eu te garanto Tá muito, muito brabo Então, tropa, já deixa o likezão aí e se inscreve no canal Que isso me fortalece muito, muito, muito mesmo Beleza? Então, vamos lá pro vídeo Meus lindos, cê tá ligado? Cês me conhecem aqui comigo, não tem enrolação Então já vamos tá liberando tudo aqui do passe Ó, vamos ver um pouquinho aqui o que tem no passe Tem esse apocalipse aqui, mano, que skin linda Essa aqui é muito braba Esse passe é a skin do coração, mas beleza Depois já vem soco, rasteira, banana, né Mas olha, tem várias coisas legais Então vamos abrindo tudo, tudo, tudo aqui Uma por vez Cara, eu vou gastar todas as minhas gemas pra tá abrindo esse passe Eu não vou jogar nada Vou abrir tudo aqui com vocês ao vivo, ó Já peguei uma Ó, tome Velocity, cara Essa skin da patinadora é muito, muito top Vou tá jogando muito, pode ter certeza Vamos dar um ask aqui Porque o pai não quer enrolar, né Vamos tá abrindo Vamos fazer os bugs da roleta Depois a gente vê o que vem, né, mano Ó, vamos pegar 10 fichas 50 gemas Beleza Vamos gastando tudo aqui ao vivo com vocês no vídeo, tá Sem enrolação, sem corte nenhum Esse emote é qual, cara? Fiquei curioso Rapidão, deixa eu só ver que emote é esse Ah, esse aqui Muito, muito bom Caraca, eu vou até equipar esse emote, mano Que bagulho louco Será que dá pra equipar no zemote, véi? Hum, olha Dá pra botar no zemote, mano Cara, eu vou botar esse boneco pra dançar Durante as partidas, hein Nossa senhora Vamos lá continuar a liberar o passe Vamos lá abrindo tudo aqui, ó Vamos lá, ó Mais uma roletinha Vamos dar um ask 10 ficha Mais 10 ficha Mano, sem enrolação Mais cinquentinha Tropa, o passe tá baratão, mano 1200 gemas Olha, cara, como é tão Cara assim Tropinha Ó, e depois vou dar uma dica de ouro pra vocês Como é que faz pra vocês tá pegando o passe Molezinha, molezinha Beleza Opa Beleza Roleta E temos duas pegadas novas Temos o bye 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 Tchau, tchau E o ha 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 Gostei dessas pegadas, hein Vamos tá liberando mais, né, mano Vamos aqui, tá liberando Pá, pum, pum, pá Ó, cinquenta ficha 10 Vamos liberar mais uma Sem enrolação aqui O vídeo é rapidão com vocês, mano Opa, mais um emote Não lembro desse aqui, tá Não lembro Vamos lá verificar que emote é esse Esse aqui, tropa Oxi Ficou Ai, muito bom, mano Gostei, gostei Tropa, gostei, tá, mano Vamos dar continuidade aqui Mais cinquenta Mais cinquenta Dez ficha Roleta Já aperta o ESC Vamos tá liberando tudo, tudo, tudo Aqui pra ver todas as novidades do passe Por enquanto Já vimos duas novidades, né Três, né Eu acho que é a skin nova E duas pegadas, né Se eu passei alguma coisa Eu não lembro Mas aqui Outra pegada nova Essa aqui combina muito Com a skin da prancha, mano Combina muito, muito mesmo Ó, mais uma pegada nova Opa Não lembro de ter esse emote aqui não, hein Ó Joinha, belezinha, mano Tá tranquilo Tá tranquilo, pai Respeita Vamos lá tá abrindo mais as coisas aqui, ó Opa Voltei sem querer Tá, vamos aqui Beleza Vamos abrindo tudo E mais um emote novo Esse aqui é o da Esse aqui eu lembro Esse aqui eu lembro muito top Esse aqui, tá, mano Vamos tá abrindo tudo aqui Tal De novo aqui o da guitarra Só que pra final da partida, né, mano Então vamos lá de novo Abrindo tudo Tudo Opa Épico Ou melhor Ou seja, pode vir um especial aqui, né Já pensou, cara Vem um especial na roleta É difícil, né, mano Imagina Vem um especial Na roleta do passe, mano Ia ser Caraca Ó Ops Imagina tu matar um cara Ops Opa Ia ser muito top, né, mano E essa skin é brava, mano Vamos equipar a tropa Apocalipse Nossa senhora Vamos tá testando ela aqui com vocês Eu já mostrei esse skin no beta Mas vamos tá mostrando aqui de novo Opa Essa aqui é pra prancha, hein Essa aqui é pra prancha Que eu tô ligado Vamos lá equipar ela Cadê, cadê O da prancha O da prancha é esse aqui, ó Cadê Aqui, ó Oh, ra Oxe, cadê o pé do cara? Os tropa Cadê o pé do cara? Ah É agora que eu fui ver Que ele tem um pé de pau Oh, é bug Cara, eu não lembro Mano, eu não lembrava de O cara tem um pé de pau, velho Olá, tropa Um menino Eu não lembrava disso O pé dele é um pauzinho, ó Caraca, mano Eu vi agora no vídeo com vocês, mano Que louco, hein, mano Tropa Agora que a gente tá com essa skin maravilhosa Vou dar a dica de ouro pra vocês Pra tá conseguindo o passe, tá? Ó, a melhor forma de você tá comprando o passe É através do site da Kodashop Que é a parceira oficial aqui Do Istanbul Guys Lá você consegue comprar gemas Inclusive comprando pelo Pix, tá? É só você entrar aí no link aí na descrição do vídeo, tá? Que você vai dar de cara com o site da Kodashop E depois de você ter clicado no link É muito simples Você vai colocar aqui o nome do seu jogo Que é muito fácil de tá copiando o seu nick Só vem aqui em cima no teu perfil Clica aqui pra copiar o nick Vai lá no site Depois de você ter colocado aqui o seu nick É só escolher as gemas, tá? Método de pagamento Selecionou o Pix Desce lá embaixo Coloca o seu e-mail Seu telefone E aperte comprar Agora Depois só finalizar o pagamento Que as gemas vai cair na conta Tropa Muito simples Muito fácil A Kodashop tá aí pra facilitar a nossa vida Pagamento com Pix E vários outros tipos de métodos Então vai lá Compra aí que compensa demais Beleza? Voltando pro vídeo Tão aqui agora com essa skin Que maluco Que skin top Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar invadir algumas cal Pra gente tá jogando com essa skin Um X usando o Block Dash Bora lá 9226 Caralho Tá entrando, mano Caralho Meu Deus Mano, vou chamar minha mãe Vou chamar minha mãe Calma aí Tomar minha mãe Olha esse cara Ai, tropeia Esses caras É uma figura, mano Vamos lá Tá testando essa nova skin aqui, mano Caraca Essa skin, mano Ela é muito Cara, eu esqueci de botar a pegada Esqueci de botar a pegada Tô com a pegada padrão É padrão não É do Popo Eu tentei aqui, mano Mano, os caras já tão vindo pra cima Aí, tropeia O que foi que eu combinei com eles? Eu falei Mano, eu vou X1 com vocês, né, mano Vamos ver se essa skin É boa pro X1, mano Ela parece ser um pouco lenta Não parece, tropa Eu sinto que ela é um pouquinho lenta Mano, esse Benny aqui tá louquinho, hein, Benny Nossa, esse Benny tá louquinho pra apanhar, mano Ó, tropa Temos aqui, ó O Spyder O Z King O Pedrosa O iFood Ai, vai entregar Ai, foi Chegou Opa Vai chegar quentinho, hein, mano Se não for tremer Se não for tremer Eita Eita Ó, iFood Tropa, eu gostei bastante dessa skin Eu só achei um pouco pesada Eu não sei se ela é muito boa pra jogar no Block Dash Eu acho que nos outros mapas Deve ser muito, muito louca Ó, eu vou jogar só com uma mão Quer ver, ó Que eu vou amassar os caras só com uma mão, ó Quer ver? Ó, eu vou matar um pelo menos Só com uma mão, ó Imagina dar um bombado com uma mão Tá maluco, mano Calma, calma Tem que dar uma bombada Opa, foi a bombada Opa, soco Bluetooth Fui eu que matei Tá, mano Não, deixa eu pegar uma de novo Temos a capivara Errou Quer ver? Eita, capivara Eita Temos aqui o ganhador O ganhador e o... Rapaz Que maldade Agora tem só o Spyder Nossa, mano Tudo pra play Alice Cadê o Novemonte? Bora ver o Novemonte, mano Cadê o Novemonte? Ó, ó, ó Presta atenção Ah, mas tinha que ter uma prancha, mano É zoado sem a prancha Eu vou botar aquele que faz isso aqui depois, né Vamos testar agora outro skin pra ver como é que é Beleza, tropa? Tropa, essa skin, mano É a primeira que tá no passe É bem no nível 1 Mas pra mim é a melhor de todas Vou até botar uma pegada brabona com ela, mano Vou botar essa pegada aqui, ó Nossa, essa aqui é braba Meu senhor amado Deixa eu botar uma corzinha Olha, moreninha Nossa, delícia, mano Tirei os botes agora Vamos ver se as lendas aqui Vão conseguir aguentar Ó, não, não Meu Deus do céu, mano Olha aqui, cara Essa skin aqui Junto com essa pegada Olha que skin top, mano Nossa, e no block dash Que desliza, mano Pra mim essa skin é muito, muito, muito linda Na moral, mano Cara, pra mim Essa skin tinha que tá lá no nível 30, tá ligado? Do passe E não no 1 Nossa, muito linda mesmo Olha isso, cara Junto com a pegada Nossa Muito, ó Pra mim Eu, Deus Muito melhor que a outra, hein Nossa, muito Eipa Ai, BN Cuidado Muito melhor que a outra Essa aqui Pode ter certeza Um monte de gente vai tá usando aí nos campeonatozinhos Nos torneios, tá ligado? Porque o bagulho tá insano Será que eu tô burlante? Ai, eu tô burlante, mano Será que eu consigo matar pelo menos dois aqui? Porque eu acho que esses botep estão trementes, ó Ó, toma esse abraço Ó Tchau, BN BN, tchau Nossa, ele voltou Como assim, mano? Nossa Ah, não Não roubo Oi, skinzinha Ai, fui combado Ah, pensei que ia ser combado, ó Tchau, Duduzinho Mano Alguém aqui eu vou matar Mas, tropa Na moral, essa skin tá muito linda Tá compensando demais comprar esse passe Então segue a dica lá que eu te falei pra vocês Entre no site da Coda Shop Tá, o link aí tá aí na descrição Só vai lá Comprar gemas lá E já adquira esse passe Que tá muito, muito lindo Beleza? Nossa Toma Eita, skinzinha Iphone Iphone Eita Ó, bloco Ó, bloco Meu Deus Eu nem precisei da bloco Morreu tanto Eu fui do junto Opa, lenda Eita Beleza Ó, 1x1x1, mano Eu tô aqui com o Tembus A patinadora Junto com o BN E o ganhador Vem, ganhador Cuidado, hein Eita Eita Pega a bunda, tropa Nossa Senhor Não, bloco Nossa, eu quase morri Vocês viram, tropa Ó Ó, ó Cuidado Cuidado A patinadora tá como? Tá insano Pega o pezinho Eita Vem aqui, ó Vem aqui, ó Ó, o patinador aqui, ó Olé Ai, filho Tome Tome, BN Cuidado, hein Cuidado Já era, tropa Tchau, BN Será que ele consegue fazer o track? Consegui Olha, ele é uma decoraçãozinha Tropa Eu acho que o x1 Eita Eita Nossa, eu pensei que eu tremei, mano Deus, não tremei nunca Opa, tchau Tchau, e benção Quer ver que ele vai errar Nossa Aqui, ó Teus varudão Ah, tá maluco Essa skin aqui Eita, caiu os dois Caiu os dois Será que eu matei só um só? Olha, ele veio na rasteira Que safado É assim Toma Toma Mano, essa skin tá muito, muito braba Tropa Nossa, na moral, mano Nossa, eu vou usar muito Minha skin preferida agora Minha skin preferida É essa skin Obrigado a todo mundo aí que participou do vídeo Esse vídeo ficou muito brabo Tropa Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De explodir o likezão E se inscrever no canal Que me ajuda demais, beleza? Ó Coraçãozinho pra vocês Um beijo E até a próxima Fui!